Desde setembro do ano passado, as mães reclamaram das condições do hospital. O pedido segue em análise pelo Tribunal de Justiça. A Secretaria Municipal de Saúde fez uma vistoria na unidade a pedido do promotor do Ministério Público, Leandro Manhães. Os documentos da vistoria foram analisados e, segundo o MP, a transferência dos pacientes para outros hospitais foi necessária. O Ministério Público também pediu à Justiça que sejam feitas inspeções detalhadas no local com uma equipe especializada para avaliar os prontuários dos pacientes que morreram no setor nos últimos seis meses. A direção da unidade informou que não foi notificada sobre o caso e só vai se pronunciar assim que tiver conhecimento de todos os detalhes.